Olá, vamos conversar francamente. Não dá mais pra perder ninguém. Chega, basta. Precisamos banir o coronavírus de uma vez. Até quando iremos ter que dizer adeus para os nossos amigos, nossos familiares, nossos pais, nossos filhos? Precisamos agir com total responsabilidade. É cada um fazendo a sua parte. A nova variante do coronavírus é letal e mais infecciosa e já circula em nosso estado. Atitude como lavar as mãos, usar máscara e não se aglomerar irão salvar vidas. Vila Pavão pede o socorro. O Espírito Santo chora por seus filhos. Chega, agora é uma guerra entre todos contra o coronavírus. Sejam responsáveis por vocês e por todos. Legenda Adriana Zanotto